Música Primeiro eu acho que o que vale a pena ressaltar que no Innovation Lab desse ano a gente não encontra aqueles grandes palestrantes únicos que mostram dezenas de slides lindos e coisas do gênero. Essa é a primeira mudança. O que a gente está tendo aqui no Innovation Lab? Basicamente discussões. Então, varejo, indústria, todos se juntam aqui numa mesa e começam a debater o que está acontecendo, quais são as novas influências e o que tem de novo. Nessa última discussão, que foi de hoje, agora que a gente acabou de sair, Brick and Mortar Strikes Again, ou seja, a volta do varejo físico com tudo, tivemos aqui a presença de um CEO da PepsiCo, outros da Hold, supermercados, varejo, e algumas pessoas, outros da Craftsman, e esse varejo e essa discussão bastante rica colocando tanto a indústria de um lado quanto o varejo do outro e o quanto eles deveriam, de uma certa forma, se unificar mais para entender e proporcionar uma experiência única para o consumidor. E é isso aí. Nesse ano de 2018, a NRF vem com muitas inovações e eu estou aqui com o nosso consultor da Gouveia de Souza, Eduardo Yamashita. Estou sabendo que você acabou de sair de uma palestra. Fala um pouquinho para a gente desse conteúdo. Muito bom. A palestra, Pedro, chama Leading with Positivity. Pelo nome, parece que é de liderança, mas não é isso. Na verdade, o executivo da WD, que é uma empresa de pesquisa, fez uma entrevista com 3 mil consumidores aqui no mercado americano. Eles identificaram que tem duas grandes frentes que a gente precisa tomar cuidado. De um lado, o varejo mudando drasticamente, fechamento do número de lojas, migração para o e-commerce, ou seja, um lado mais negativo da perspectiva do varejo. Mas, por outro lado, essa positividade também existe. Porque o consumidor não está deixando de comprar, ele só está mudando o seu comportamento. E aí eles identificaram alguns formatos, algumas tendências que os consumidores votaram nessa pesquisa como a bola da vez. Eu tenho uma colinha aqui para me ajudar. Então, as principais coisas que os consumidores mais se mostraram receptivos para o varejo implementar. Lojas de showroom, como a Bonobus, por exemplo, onde você vai lá, experimenta o teu formato, o teu tamanho de roupa, coloca tudo ali, as tuas preferências, o teu formato, que estilo você mais gosta e compra depois tudo online. Então, esse é um formato com bastante atratividade pelos consumidores. Outro que ele falou para a gente era compra online, pega na loja. Eles falaram que hoje o millennial, nessa nova geração, ela espera frete de graça. Só que essa conta tem um preço. Então, por isso que comprar online e pegar na loja está sendo muito bem recebido por esses consumidores. Eles querem a conveniência do online, mas não querem pagar para receber esses produtos nas suas casas. Outra coisa que eles falaram foi o varejo de experiência. Como, por exemplo, uma loja da Nike, onde você tem uma quadra de basquete, pista de corrida, você tem que dar motivo para o consumidor ir até a tua loja. E o último que foi muito bem recebido foi a inteligência artificial. Os millennials também, eles têm um número que 80% dos millennials usam assistente de voz no seu dia a dia. Ou seja, a inteligência artificial, o robô, os algoritmos ajudando na experiência de compra. Então, de uma maneira geral, foi muito interessante para a gente analisar tendências, mostrando mais uma vez que o varejo está mudando. E se a gente não acompanhar junto essas mudanças, a gente vai ficar para trás. Basicamente, usando a tecnologia para levar a pessoa de volta à loja. E é por isso que eles falam de uma retomada do varejo. Você acredita que é uma tendência, a parte física virar um foco nas estratégias, normalmente? Sem dúvida. A gente teve alguns movimentos, onde o varejo físico sempre foi predominante, depois a gente teve a era digital, e aí, até mesmo aqui na NRF, falava-se que a loja física ia acabar, e agora fala-se da integração desses canais. Então, esse exemplo da loja de showroom é muito claro, né? Você usar o canal físico para ajudar o teu canal digital. De uma maneira geral, eles estavam comentando que a medição de performance de lojas, como a gente fazia anteriormente, que era só venda, margem, número de pessoas, ela mudou, a gente não pode medir mais as lojas dessa forma. Agora, quando você abre um ponto físico, por exemplo, o tráfego no teu site, daquela região, aumenta 52%. A gente tem que levar isso em conta também. Então, essa integração de canal, obviamente, veio para ficar, e é a bola da vez da NRF, Luciano. Até mesmo porque você individualiza o serviço, e traz a pessoa para aquela sensação especial de que está sendo atendida. Eu acho que essa é fundamental. Então, é isso aí, essa é a NRF 2018, e a gente volta com muito mais. Obrigado. 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 Obrigado.